Se hoje em dia as mulheres ainda brigam, com total razão, a favor de uma maior inclusão dentro do esporte motor, imagine nos anos 70, como amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, vamos trazer hoje uma das pioneiras no automobilismo estadunidense. Jeanette Guthrie, que hoje completa 85 anos, foi a primeira a participar das 500 milhas de Indianápolis, a disputar a Daytona 500, a liderar uma corrida da NASCAR em bandeira verde e a primeira a terminar uma prova da categoria no Top 10. Mais sobre a carreira dela, que se formou em física e sonhava em ser astronauta, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 7 de março de 2023, este é mais um personagem de terça.